Atenção viatura 420 Atenção viatura 420 Vou corrigir a gente na rua 13 Na rua 13, tá pegando fogo Grilo na cuca Meu coração é uma bomba atômica Minha canção é super, super sônica Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Grilo na cuca Quem pode, pode, quem não pode, corre Quem pode, corre Quem não pode, morre Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo E por falar de tristeza, ninguém chora por mim Não, 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 não E por falar de saudade, ninguém sente por mim Não, 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 não E por falar de alegria, ninguém dança por mim Não, 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 não E por falar de amor, ninguém transa por mim Grilo na cuca Garão coroa, eu prefiro o cara Na minha conta nova, esfora nada Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Grilo na cuca Meu coração é uma bomba atômica Minha canção é super, super, super sônica Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Grilo na cuca Grilo na cuca Meu coração é uma bomba atômica Minha canção é super, super sônica Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Grilo na cuca Quem pode, pode, quem não pode, foge Quem foge, corre, quem não corre, pode Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo E por falar de tristeza, ninguém chora por mim Não, 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 não E por falar de saudade, ninguém sente por mim Não, 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 não E por falar de alegria, ninguém dança por mim Não, 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 não E por falar de amor, ninguém trança por mim Yeah, yeah Cara ou coroa, eu prefiro cara Na minha conta nova, fora nada Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Grilo na cuca Meu coração é uma bomba atômica Minha canção é super, super sônica Minha cabeça está pegando fogo, fogo, fogo Boa tarde Sejam bem-vindos Eu imagino no show que ninguém deve conseguir ficar parado, né Gui? Com certeza É, que delícia, ó, Gui Albuquerque, Grilo na cuca, sucesso da Jovem Guarda Isso mesmo, essa música do Dufrança gravou em 1978, a música do Carlos Imperial Foi tema da novela Marrom Glacé Tá, olha que demais E ninguém ficar parado no show Não, com certeza, inclusive tem data pro carnaval Quem quiser contratar ainda tem data pras nossas micaretas de carnaval Que demais E esse trabalho, conta pra gente Esse trabalho é um trabalho quase totalmente atoral Tem quatro regravações aí nesse disco Grilo na cuca é uma delas E a gente mistura no nosso trabalho Eu sou de família indígena Sim, eu ia perguntar justamente o que significa essa pegada indígena Família do Mato Grosso do Sul Eu misturo teatro, formação teatral, misturo teatro, samba e pagode Que demais, tem mais um guia-tor aqui Onde vai estar o outro? Cadê o outro? Não sei também Que demais, obrigada pela presença aqui Foi muito legal, muito sucesso pra você 2017, que tá só começando, promete demais Vai ser daquele jeito Como é que vai, como é que estão os projetos aí? Nós estamos aí com esse mês já, 22 shows fechados É, vai começar o mês daquele jeito E amanhã estamos aqui em São Paulo, né? No Carioca Clube Pinheiro, junto com o Sorriso Maroto Amanhã em São Paulo, né? E sabadão no Boteco Santa Clara Em Osasco e domingo, no absurdo Alphaville Olha, tá com a agenda toda na cabeça, hein? Mas, ó, de repente esqueceu alguma data Entra lá no site pra você saber mais CantorGuiaOficial.com.br CantorGuiaOficial.com.br Tem também o telefone pra contato de show 5677-2310 5677-2310 Arrasou, adorei Falta logo, hein? Beijo, obrigada, sucesso, hein? Muito bom